Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia, professora de produção textual, e hoje vamos dar continuidade com as nossas atividades. Na aula passada, nós trabalhamos um pouco sobre as características e a estrutura da capa de revista, não foi isso? Então, nós vimos a estrutura, os elementos que compõem a capa da revista, a importância das imagens, não é isso? Do texto verbal com o texto não verbal, essa diversidade de modalidades dentro da capa de revista, que tem uma função essencial no processo de interpretação, não é isso? Mas hoje nós vamos trabalhar um outro gênero, um gênero literário, que são as fábulas. Vamos compreender um pouco desse universo literário das fábulas, entender as características, os elementos que compõem a narrativa da fábula, e alguns autores importantes, algumas fábulas importantes, que são bastante conhecidas no nosso dia a dia. Vamos lá? Bom, o título do livro de vocês é exatamente esse que eu coloquei no slide. Fábula, história imaginária da qual se tira uma lição. Mas por que a fábula é uma história imaginária e da qual nós podemos tirar uma lição? É exatamente isso que nós vamos compreender hoje a partir dos slides que eu preparei para vocês e de algumas orientações que eu vou passar agora, tá certo? Bom, mas o que é a fábula? A fábula é uma palavra que vem do latim, que significa uma história ou um jogo, um jogo narrativo. Esse jogo narrativo, ele compõe os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa compõem a fábula, que são os personagens, o narrador e a definição de espaço e tempo. Como eu coloquei aqui no slide para vocês, eu coloquei primeiro os personagens, porque existe uma caracterização de personagens dentro da fábula. Esses personagens normalmente, geralmente, vão ser animais, certo? E esses animais, eles vão se apropriar de características humanas. Como que nós podemos definir isso? Podemos definir isso como personificação, certo? Quando os animais, eles tomam personalidade, características humanas. O narrador, ele pode estar em primeira ou terceira pessoa. Como assim, né? Esse narrador, ele pode ser, ele pode apenas narrar a história, mas não participar. E ele também pode ser um narrador ou personagem. Pode estar dentro da história, se caracterizar como personagem. O foco narrativo, né? Na primeira ou terceira pessoa, como eu falei para vocês agora. E o tempo cronológico ou psicológico, certo? Como assim, cronológico ou psicológico? Bom, esse tempo cronológico, ele segue uma ordem da qual todos os personagens estão participando desse período de tempo. Já o tempo psicológico, é quando o tempo, ele não segue a mesma ordem para todos os personagens. Depende muito da perspectiva de cada personagem do enredo, certo? E o espaço é onde está acontecendo a história, que ele vai ser definido ao longo da fábula, certo? O último tópico que eu coloquei aqui foi sobre a característica da fábula enquanto personificação dos personagens, certo? É quando os personagens das fábulas são animais que se personificam. E eu já falei para vocês que a personificação é quando eles se apropriam de características humanas, como sentimentos, como a fala. Nós sabemos que animais não falam. Então, dentro da fábula, nós vamos ver muito animais que falam, animais que têm sentimentos, que expressam sentimentos. Tudo isso são características humanas, mas que são atribuídas aos animais dentro da fábula. A fábula e o público infanto-juvenil. Por que a fábula é direcionada ao público infanto-juvenil? Porque a fábula vai ter uma missão de trazer uma moral, de trazer um ensinamento. Como eu coloquei no slide para vocês, a fábula tem essa importância de representar a disseminação de valores essenciais para as relações sociais. Como a ética, a amizade, respeito, as diferenças, a humildade, generosidade. São aspectos que vão estar inseridos dentro da fábula como uma forma de trazer um ensinamento para a sociedade. Por essa razão que é importante dizer que a fábula é um gênero literário voltado para o público infanto-juvenil. Porque tem essa intenção de ensinar, de trazer um ensinamento. E a moral da história, que é exatamente o que eu falei para vocês. Essa ideia de trazer um aspecto didático pedagógico, de ensinar, de trazer uma lição. E a moral da história, ela sempre vai vir ao final de toda a narrativa da fábula. Ao final vai vir a moral da história, que é algo relacionado a tudo que foi dito durante a fábula. Ela é que vai trazer um ensinamento e vai fazer você refletir sobre algum aspecto, algum tema social. Certo? E as fábulas de Exopo. Eu trouxe esse slide para vocês com um pequeno resumo sobre a questão da criação da fábula. Como surgiu a fábula. A criação da fábula, do gênero literário fábula, ela foi aplicada ao seu desenvolvimento, ao seu surgimento, a Exopo. Exopo era um escritor da Grécia Antiga, em que ele oralmente, ele narrava as fábulas para as pessoas. Ele falava, certo? E a partir das fábulas, das histórias contadas por Exopo, grande parte dessas fábulas, elas foram escritas, trazidas para a verbalidade, para a escrita, através das contribuições de Jean Lafontaine. Certo? Esse escritor francês se dedicou a passar para o papel mesmo todas as histórias que eram contadas por Exopo. Aqui eu coloquei uma das fábulas, uma das fábulas mais conhecidas, certo? Que também é uma fábula de Exopo, a Lebre e a Tartaruga. Coloquei a história aqui toda narrada para vocês, para nós identificarmos um pouco dessas características que eu falei. Em primeiro lugar, pelo título, nós já vamos identificar os personagens, a Lebre e a Tartaruga. Todo mundo já sabe que é uma história de uma disputa de corrida entre a Lebre e a Tartaruga. Acredito que vocês já leram essa história, certo? E aí, a partir do enredo da história, nós vamos perceber que esses personagens, eles falam, eles têm sentimentos, né? São características da personificação, quando nós traduzimos características humanas para os animais, certo? Vemos o quê? Que existe um narrador também, certo? E ao final, a moral da história. Qual é a moral da história da Lebre e a Tartaruga? Que nada vale correr, cumpre partir em tempo e não se divertir pelo caminho. Ou seja, não adianta correr tanto, ser tão ágil como a Lebre, se no meio do caminho você se diverte, você zomba do colega. Que foi o que aconteceu na história, não é isso? E aqui eu coloquei para vocês algumas fábulas de Exopo, que são bastante conhecidas, que eu acredito que vocês já vivenciaram, né? Já leram, já viram algum desenho, algum filme que narra um pouco sobre essas fábulas. A Cigarra e a Formiga, a Raposa e as Uvas, o Leão e o Rato, a Raposa e o Corvo, a Rã e o Touro e outras, tem muitas outras. É importante ressaltar que essas fábulas de Exopo também serviram de inspiração para outros autores. Vocês podem ter visto ou lido essas fábulas em uma outra versão, não as de Exopo, originárias de Exopo, mas de outros autores que também se inspiraram nessas fábulas, tá certo? Para finalizar, eu vou colocar aqui para vocês duas atividades, a 7 e a 8, do livro de atividades, que são questões relacionadas à capa de revista, para nós finalizarmos. E da página 57 ao 59 do livro didático, que são questões relacionadas às fábulas, à interpretação das fábulas, à compreensão da estrutura, dessas características da fábula, e de alguns autores, principalmente de Exopo, que teve um papel fundamental no processo histórico da fábula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, realizem as atividades, se cuidem e até a próxima aula.